Se só cair na minha casa e violar minha filha, imagina outra filha de pequenos, e violou, velho. Não apontou. Vou não ter orgulho, mas vai fazer com que não tenha orgulho nesse nome. Para a barra, se eu não entendi, não era repetir a pergunta. Vai, mas, imagina se só cair um filho na ela, fazer um galho escuro, como fazer, que não violou meu filho, vou não ter orgulho, mas vai fazer com que não tenha orgulho esse nome. Não. Então, mas não é que ele, que é que não vai ter orgulho? Olha que referir o seu nome, que é que eu estou sentindo? Repugnância. Olha que eu estou a referir que repulso. Repulso. Repugnância significa nós. Com certa repugnância, certa nojo. Não está me ensinando nem o homem falar do seu nome. O universo continua aqui, e a viola meu filho, eles têm três anos. Então, olha que eu estou a procurar orgulho, mas é assim que o povo sentindo também, discessão do povo, sobretudo a nós todos. Peraí, mas eu estou com vocês. Mas eu estou a procurar tudo, né? Não tem de confundir que eu estou violando, claro, mas. Agora eu não tenho respeito, não tem verdadeir, nem usa aqui também. Não tá usado, mas agora não usa, mas eu não usava, não teus, agora você está usado o outro lado. Se é com os turco ou não, só o outro. Mas eu não me ensino, coa que eu estou com o próprio, nossa, voltando a puto ali social e eu sou a viola não me. Se eu sou a violar não me a viola não me a viola e não me? Eu sou a viola não me a viola e eu que? Antônio eu, agora porque eu não acho que eu entendi. de Antônio, mas não é uma coisa abstrata. Se eu estou violando, eu estou violando, eu estou violando a lei, eu estou respeitando, eu estou respeitando o homem, eu estou respeitando a gente que eu moro, mas não combatei a gente como que vale. Mas eu estou com a cavalinha mais na área que é a altura. Daí está a mim, eu estou dando conta de gente. A mim está louro que está com a mamãe na rua, a mim é acadêmico, a mim é alguém muito lúcido, a mim tudo o jeito que eu posso, a mim está com a mamãe. Pode reparar, por exemplo, eu defendi o seu marco durante quase 5 anos, com a minha pele e não com a mamãe, não. Não, eu sou um indivíduo que ultrapassa todos os limites. Ultrapassando todos os limites. Quer dizer, por mais que não ultrapassa todos os limites. Mas não, não, eu sou um indivíduo, que manda lá na cruz de ser neve, a partir d'áus, ele avisa todo um familiar, que isso é a diferença de palhaço, que ele é patetista, ele avisa tudo o que ele A partir disso, eu não compro como é que vai ir nos meus pregênios para vacinar na casa. Outros vêm. Te aor, te aor, vos, está claro. Não repitei vos. Vou parar, Bavrema, vou parar, vi dias. Vou parar, não repitei. A mim, a menor, não tenho dinheiro de vir com a voz mágica. Não tenho muito respira. Dia com voz, não é recado de vocês. Não é inscrito, nem para falar no dia mágico. Dia com voz, talvez, mas algum político. Algo, a voz, vim tudo, não pode vir, finge que a boca era. Não pode vir. A voz das número pôr, não pode vir. Não pode vir, não pode vir. Não pode vir, não pode vir. Não pode vir e não pode vir até a perda. Este ano já está, o meu irmão já está, tudo mais não, não pode vir. Não tem problema, numé, não vai vir. Eu não vou vir aqui. Vou vir aqui. Vou vir aqui para vocês, você não é importante não. Certo, não importa o que vai vir. Não é terrário. eu não me abendedor, eu não me abaste tudo, eu não paro, eu paro, eu... assunto sério... eu não paro, eu paro, eu paro, eu paro e eu paro com esses homens... eu paro, com esse has falado, eu paro... ''Com que?'' um golo que tem que tomar uma mamãe, num rito de forma toda... agora assim, eu mesmo com explicar que a mamãe, eu não vou pegar uma... se eu sou com essa coisa, você já não me enverga. Mas uma pergunta que volem da minha mulher, ela me am corta... uma pergunta que eu vou usar as 30 vezes... porque é tudo magado que se eu sou com isso, volem da minha mulher com a trisada... que se eu estoualen para nem irem... a aquela primeira vez, a minha mãe tem 80 anos... Eu tenho que ter filhos próprios quase dignitários, senhores próprios quase dignitários, para minha mãe bater a obedeção. Isso é cobrado uma puta de carica de neném galé. Quer dizer, minha país divino, minha mãe é obrigada a se matar a turma do desorre. Não é mãe que está preparada para matar metadeiro na bunda da Constituição, na cuna de mãe da Constituição, todo dia. Acabou aquilo. Acabou aquilo para não morcar a Constituição de nós todos. Não é que puder morcar a bunda de neném galé. Mas quando eu fiz pra cá, fuck, eu não quero ver, porque não será um homem, não não vai se matar com, não vai falar com o mar. Eu não quero ver, porque eu não הא� falo é um homem semelhante, é um homem daquele queine, isso é um homem, que elas se amam. Não é uma coisa com o mar. Coração com o mar. Eu não quero ver. Eu não quero ver, eu quero ver, a gente tem uma coisa com a California que se achou, que tem uma coisa com fratis, eu gostei, mas não posso falar sobre isso antes. Essa coisa com o mar se fala. Eu não quero ver dizendo que eu não quero ver, mas você não pode ver, mas você é Comamar, o seguinte, disse-lhe, entre eles, Arquelli, entre a foto e tudo junto, domingo são por falar com ele, e os seguintes, os comamar, e os forem , o ... Brava seria para escolher os nomes, e seria o esquadrão do Comamar. Domingo, ele disse que ia ser um ingresso também. Bom, ninguém falava com ela. Brava, tu é o que se fala aqui. Tu é livre, tu é a raçao de falar com que o Comamar é fraco. Mandei-me definir-me uma definição muito bem calcular, a mais que defini-me. Não é guardado, se não é guardado fraco, se não é guardado fraco, se não é guardado fraco. Primeiro, uma luta fala, ah, meu pedo, ah, meu fraco. Se eu sou com falsinho, ele não torna fraco, meu irmão. A minha mulher é um dia, eu não tenho a crença mesmo, mas nunca é guardado, mas é o pire de cabeça e passa a guardar a mano. Hoje, um dia quando eu não rei sofreram, eu não tinha nenhum ativista, quase, quase, não era fraco, mas pouca ativista que eu falava com ele, até um dia que pire de cabeça assim, tem que tirar um palavrão, e por que serve-se tudo o dia a dia a dia, que de cada cova mal, tudo o ar, mas em algum momento isso aqui é cova, né, em algum momento isso aqui é cova, prova disso, não tem ninguém, como é que tem alguém que me fazia vídeo a dia, e cova, e que até cova lá, não é espalhar, mas já tem outro solução, quando alguém tem que falar um malo, cova mal, se eu sou por exemplo, mas eu não parado a ditada cova certos dias, mas um momento isso aqui é cova, pero se eu estou orando a mesma coisa. Tem guided, então cova era no mal regular, e tem outro sucesso que eu quero estar por aí, tem outro, outro tenta lá, porque tem orgulho gente, então por nós, por si, sanguíno é purivo vai cuidar cova mal, mas não é que não se eu cova, pois sanguíno, por si sanguíno é purivo vai cuidar cova mal, vai assim, descarga, né, não tem que cuidar pro cova mal. Por que sabe se eu quero que não cova mal? não está fraco. É para contar Brahe, mas para contar outros dias. Vou parar rapidinho. Como mais? Não vou mandar o recargo. Essa sequela que mandei cabida nunca mais. Nenhum primeiro ministro, antigo primeiro ministro, cabida, porque não vim responder imediatamente. Martinho deve cabida. Ah, mas não pediu a nós, gente, não quer ir de cabida. Como mais que? Martinho deve cabida, gente, como mais? Essa sequela que mandei no cabida nunca mais. Porque um cabido nunca deve... de um trivão viajar, não diz a parte. A gente não pode ser de melhor. Eles não têm esta consistente e ativo. Imagina, não vai ouvir, sen que ele é tudo junto com o tempo. Mas o que já passa? Não sei se está burra, está trito. Mas se você toca, vai buscar... Se você tem a ver, vai buscar, não sei a gente dentro. E vai arrabando, vai buscar bucuras. E fala logo, manda que esse filho vai para o público. Não põe o gosto de punter ele na outra moça como... Porque não vamos até a ver imagens passadas. Martinho, o que é primeiro que está lá? Martinho, agora eu vou te dizer a minha cabeça que não é que está a bala, se isso. Se não é que está a bala, se isso não é que está a bala, se isso não é que está a bala, não dá para que nada a bala. A gente não tem problema que eu não sei, mas não é para vocês. A gente, se eu come a minha 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 vida, a gente matou o que é nada. A gente, se eu come a minha 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 vida, a gente, eu come a minha minha vida, ele tem tipo isso lá, e zero para ele. Mas eu não entendo. Não tem ninguém para ainaire. Sinto com a imunidade, a gente luta para criar minha imunidade. Se você coloca no tema, se eu come que você ma me, você come que você quer que ela está em tudo, e isso é para baixo. Como agora, quando eu não entendo a América, se eu come a você, é como eu vou. A gente vai falar não consigo. Portanto, resumindo, brovado, camarada, a vos tudo não nos come a nós. Primeiro, primeiro, vou pegar a minha cabeça que vão não gastar nem a vós serviço. Primeiro. Não está ali nada de suporte a vós, obviamente. Vós causa. Mas vós causa e causa de guineiro. Se não, para simplesmente, vós causa. Porque vai na Câmara, vou assustar algum prédio, vou gastar na política. Ninguém vai vir a solidariedade, vou. Quem manda, por exemplo, os imigrantes e solidariedade de guineiro? A minha unha é disso. Porque ingratidão que vai receber e é assustador. Não está repitindo a outra. Assustador. Ninguém vai desagir a receber aquilo lá. De sofrer aquilo lá. Agora eu vou poder ir para a Câmara, mas amanhã sempre vai ao direito. Mas, repite, até domingo se não espera. Eu sofri esse mesmo cenário. Mas, de Ibrahima foi um impacto grave. Daí que não precisar ser solidário com Ibrahima, Câmara. Porque que menos justiça não sofrer e não ter nem a probabilidade de sofrer. Não precisar fazer o mesmo cordão para defender Ibrahima, Câmara. Daí isso que nós vamos fazer, solidário com vós, com nós, tudo, nesse processo. Mas, lembrando o Kuma, luta por encontro naquele linguagem simpática. Aquele viagem diplomática. Vamos lá. Não quero chegar lá. Não precisa de fazer robustez na nossa intervenção. Não precisa de papear lixo. Não precisa de mostrar se o senhor Kuma não está perto de entregar também a arma. Não fica por medo. Não fica por medo. Quando você não papear, se o senhor colocam na pega a arma e não mataram. Não. Não precisa de confrontar um bocadinho nisso. Não precisa de... Não precisa de dobrar. Não pedi de graça. Não precisa. Voltando a Fernando Bias. Fernando Bias. Alguém na outra circunstância. Ou... Como é que chamaram? O que é que o Fernando via papelei? Que é muito tão grave. Até porque ele pediu as circunstâncias de uma despingarda. Isso é inormal. Isso é inormal. E... Isso é em penal. Pode dar a pena. Assim... Mas por que... O problema é que o Fernando fapeio na gira. Que que o Fernando fapeio na gira. Nenhuma desigência do Fafiado. Isso é... E certo... E certo? Certo! Brayma Camara. Que leva gente onde vai brincar e aralhe. Não dá Brayma Brasil. Não dá gente de Brayma Brasil. Então mas... Vá gente que o Bruno saiba em penal ali. Não dá gente para ralhe. E normal! Brayma Camara. Que leva gente na calda brincar e aralhe. Precisa. Agora agora aqui preciso de parar. Brayma Camara. Que força pode ser partido. Eu não sei que você está aqui. Porque você está aqui, você está aqui. Porque você está aqui. Portanto, seus companheiros, um, alguém que me disse que ia matar, porque eu estava em três anos. Mas, para ter que fazer um concurso, um grande secretário, secretário de concurso, que é o concurso. E eu vou fazer uma camada, ele próprio. Ele vem perto do dinheiro, ele fala, olha, ele vem com o jujú, quando é quem vai fazer uma vida. Ele fala, não, 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 não. É normal. Então, eu vou fazer uma camada, eu vou fazer uma camada, eu vou fazer uma camada, eu vou fazer uma camada. Ele luta sempre para poupar esse socorro. Porque, na verdade, isso é vergonha. Se o filho está portando mal na rua e faz o cuidado, tem vergonha para a família, não pode ficar a pé. Então, para aí, nós estamos morando. Ao longo do período, com certeza, ele vai fazer manga de ginástica, acreditando em o que é, e pude ultrapassar. O que faz isso? Só que nunca é possível ultrapassar. Que expressão que tem de Fernando Dias? É natural. O Fernando Dias fala, agora, tem uma questão de que triste e vergonhoso, de gravagem sem consentimento. Tanto é interessante. Agora, não é necessário de Fernando Dias. Só que, falando de Fernando Dias, não era que inventaram lá. Se importar é a minha ideia de Fernando Dias. Se quando ele insistir falar com o mancante, ele vai ter que ver algo completo de Fernando Dias. Não, mas o Gabriel já tem que esperar. A minha querida vai ter que ir. Não importa. Ainda vem de Rio de Janeiro sair. Então, fui para o Fernando Dias, estava a profissar. É preciso que ele aprendi. A mim só que ele vai ter que ver. Não dá-lhe a formação do comando. O Brahma quer chegar atrás. Mas está bom. Está bom. É que há tempo. Uma vez que ele chegar atrás, então eu sinto orgulho. O Fernando Dias, não é médio, se bora chegar atrás. Porque tem que chegar atrás. Mas, a boa liderança, Domingos Mons Pereira, Brahma Camara, Fernando Dias, Nuno Gomes de Aviado. Vou ter que ver como eu não põe-vos. Cano. Cano. Na boa cabeça. Na boa teta. Na boa nuca. Todos. Nunca. Ou. Lito. Na boa, como é chamado. Como é que é chamado? Como é que é chamado? Vamos dizer assim. Para mostrar-vos como se vou fazer brincadeira. Vou não levar tiro. Não. Ou seja, a nós, cada dia, a nós luta para absorver apoio. Ou seja, a nós, cada dia, a nós, um grupo de nós. Só foi a gente para pensar em defender Bremen. Só foi a gente para pensar em defender Domingos. Só a gente para pensar em defender Domingos. Só a gente para pensar em defender Dias. Só a gente decidir como é. E tem-lhe um líder que te amar. E tem-lhe um partido. Um partido. Porque tem uma razão da Guiné que te amar. Frente Popular. Ou seja, como é que vamos me chamar? Frente Comum. Como é que vamos me chamar? E tem-lhe. E tem-lhe. E tem-lhe. E tem-lhe uma questão de suspensão de tudo pretensão política. Vai, tem-lhe, vai pretensão patriótica. E tira o momento de dizer, cara, para pensar, como é. Não, o senhor Bremen não sabe, não sei como. E dá-lhe dinheiro. E dá-lhe para comprar tal coisa. Não. Tira-lhe problema do Bremen. Bremen está por comprar ninguém. E tem-lhe, tudo que não vai ter aquele Bremen. Tira-lhe que vai com o Conceição falar Bremen. Vem-lhe para vir ajudar. Não me defendem dinheiro e salvo. E quero defender uma laica. Não, 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 não. Não, uma laica, o senhor não. E quero dizer, no domingo, se você faz para ela, não me cumpra outra casa alguma. Não, 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 não. Ou de ferrar no dia do domingo, qual? Já so, senão não come da viagem. De me cumprir melhor porco de China para vir comer. Não, não. Porque não pode sair, é na vida com a andar mesmo. Mas dias, me cumprir coisas. Não, não. Não. Isto é de guinemição. Isto é de momento de mar à fome, mar à variga. Isto é de momento mesmo, nem momento, como o presidente bendinou o texto. Da Dias para bendir-se a casa. Dias, na conta vossa, de borgonha. Dias. Dias. Ferraro Dias. Foram aqui que compreendo empresa na Mocotíbo. Caça de luxo. Tá bom? Não está a ver com burgui-caça, Dias. Na ponta vossa. Dias. Não gostei de dinheiro com burgui-caça. Mas é assim que o aluno não impunto algum outro. Mas o que é que você faz na vida com a andar aqui em casa? Dias. Não, o trabalho naque? Não é o trabalho. Sabe que vou salar? Não vou multiplicar o salário quando eu meti tanto o trabalho na casa. Vou pensar em dinheiro na vaca. Não está contando se eu pensar em dinheiro na vaca. Mas não deve-a. Vou parar se vou comprar. Vou comprar. Vou comprar. Vou ter que vendi-voas coisas. Se você quiser fazer, eu vou ter que vender. Malaica tem que ficar pra vender. Ou se não é que vendi só uma malaica, eu não tenho um negócio de vender de país, tudo, pra tirar pra lá, não é não que. Então, uma malaica receita que não é a empresa tem que fazer. Não tem que tomar causa como... não tem que tomar como causa nacional. Então, tem que mandar não, não tem que ficar com vontade. Porque a nossa equipe de denouca é o que você quer ser ministro sem receber salários. Tem que receber salários. Não, não tem que ganhar cor para o Camila. Simona, não tem que ganhar cor para o Simona. Não! Assunto é sério, irmãos. Perciam todos os que estão partidos. Além disso, eles viram e viram conosco, comitindo um conjunto de atrocidades, pintando para eles, e dizem que todos os dias deviam ser deputado. Todos os dias deviam ter o privilégio de ter o passaporte, escutado. Não estão falando aqui, irmão. A minha casa ali vai vir vir. Vira proteger a imunidade parlamentar de figuras para caralho. Eu não estou para isso, mas para agora. Não, não está. Se a mim é incomprável, se a mim é tão duro, não vai ser determinado, não. A questão chama guinevição, irmão. Alguém, na rua assim, não está para fazer assim, dito aquele duro, suma duro, um arquinho sem de atrocidades, um menino, sei que não é jubilar, uma papacinha. Estou tornando duro, só no nome de guinevição. Só no nome de guinevição. Portanto, não repetimos. Preciso de convicção. Preciso de não liderança ter a convicção. Não liderança tem que vir diante. Não liderança tem que vir diante, tem que vir. Tem que vir de ser a casa e fazer alguma coisa de forma saudável. Não partimos ali que chama Frente Popular. Não partimos ali que chama Frente Comum, como o nome se chama. Portanto, estamos todos bem vindos. Então, não precisamos remover aquele indivíduo altamente perigoso. Um perigo comum para guinevição. Portanto, é exigido um esforço comum, por nós, para poder libertar. Que país? É silêncio. É extremamente importante. Preciso de não parar de pensar em cálculos. Não para de pensar em que não compre uma obra que acaba, que dinheiro se vinha ajudando. Não para de pensar em que não é uma cabeça para alguns minutos, que está muito tempo para desmoralizar. Então, a voz grata, a voz só grata com um pouco de dinheiro. Não para de falar lá. Não para de falar que se quer, se só quer mandar dinheiro para o partido, não, para de falar que vai partir com o jujado. Não me esquecer. Partir o jujado quer. Que isso tem que pôr mão à obra. Que isso tem que meter mão para curtir que é um campo. Quer dizer, que aqui, mano, ele vai não ter vindo a pessoa. Quer dizer, imagina que eu não me esqueci de tudo. Não me esqueci de tudo. Eu não me esqueci de tudo. Eu não tenho uma rua. Eu tenho uma rua, uma baleta, uma baleta. Tudo eu não vou. Eu falo de uma hora de explicar. Eu não vou dizer que ele está me dizendo a lente, que é baleta, que é algo. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Para mim, ele vai ficar aqui, não está para ficar ou não. Eu não vou continuar nesse sistema, não é bicho, mas na caminho ele vai fazer, este problema é não ter um campo, um campo de desenvolvimento de que nem visão? Um campo sobre não existência. Um indivíduo altamente perigoso. Quem não roubar? Olha, tudo é dinheiro que eu estou fazendo. Ele roubou-se em tudo! Não! Ele só toma dinheiro, ele só toma dinheiro, só uma mulher europeu está lá te dando dinheiro. Não rouba mais, não toma mais dinheiro. Europeu está na África, não é político de africano, não é dinheiro. Política de africano está na máquina de dinheiro, então vai comprar casa no diretor europeu, depois ele está cair lá, o europeu está confiscando mais que tudo. O banco deu dinheiro, e ele rouba mais que dinheiro. Quer dizer, não é repitivoso. Eu vou falar de dinheiro, dar dois milhão, sem dar, é esse exemplo. Digo dois milhão que valeu. Após tudo que toma dinheiro, amor, não repitivoso, não repitivoso, mas na fortuna, se isso quando roubou a mão dele, tudo, dia que consiga por ela. Tudo! Tudo! Ele tem prerrogativas para isso, mas na lei existe! Na lei existe! Cato de Ibrahima, mas também não sei como é que é chamado como é? Documento de equitação. Agora, agora, agora pode ser muito bem, senão aponta quem que dá, velho. Quem documento está tendo a faringar de jurídica, não dá-me segure-me oferecido se o filho dele. Cato de Ibrahima, guia-te-lei, na verdade, império-lei-se-se-numar. Todo o direito que eu faço em momentos irregulares de Guiné-Bissau, ele é considerado nulo. Na ponte de jurídico, na ponte de vista jurídico, e nulo! Cato de Ibrahima, toda a legislação, todas as regulamentações que o Governo fazia. Pronto, o Governo está fazendo lei, o Governo está fazendo lei, o Governo está fazendo lei. Então, cria até leis, cria normativas. Tudo isso, na ponte de vista jurídico, inexistente. Imaginam, por exemplo, a forma que eu não sei como é que se fuma uma coisa chamada, o Governo está fazendo lei. O Governo está fazendo lei, o Governo está fazendo lei. O Governo está fazendo lei, o Governo está fazendo lei, o Governo está fazendo lei. Não, inclusive como é que eu não sei que eu desde a cidade, eu não consigo usar outra coisa que eu não sei que é, mas, irmão, que é uma investigação horrível, um dia que está de filmar, o Governo está fazendo E não vai ter problemas. Vamos ficar com uma ideia de descobrir, para não esclupar o problema, mas a todo respeito. Vamos ficar com uma ideia de descobrir, para ver qualquer coisa que eu tenho assim, profetivos sobre eleições presidenciais. Quer ler? Não foi nem para firmar naqueles insercamentos. Não conta você, não conta você. Não conta você. Um civil, não conta você. Não vai fazer as carras todas, não fala você. Não vai ou não, que não vai eleição presidencial. Você e quem? Não conta você. Porque, por que? Não é assim? Claro, não é que está por conta. É assim na rede social. É de cabulho. Não, Sissacão é por enganar o pensamento de mim. Mas mesmo que história? Então, Sissacão é cobrado de como é que é ser o Presidente durante esse período. Ou seja, Sissacão existe como é que não vai ter a lei, como é que é claro? Então, Sissacão é por cobrar o passeato. Então, Sissacão é por cobrar o passeato. Então, Sissacão é por cobrar o passeato e se liberar toda a gente que tem como é necessidade de atos, Sissacão. É duro. Isso é ali que o Fernando Dias tem que é fundamental ao dia da cidadão. E falar. E falar. Fernando Dias falar. Não, não é pra não, é pra não. Sissacão é por causa. Se sim que a candidatura a partir de zero é a mesma de fundamentais. Que a candidatura a tudo que a consiga pode falar. Então, é que é o meu irmão, eu abrei uma camarada, Fernando Dias, até a gente que pensa. Algum jeito se beneficia de atos irregulares, porque eu falo ilegal, vou usar a palavra irri-irrigularidade, 3, 3, 2, R. Irr, irrr, irrrr, 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 irrrr. Irrrr, irrrr. Irrrr. Então, que é que se beneficia? É a história, mano. É a história, mano. Isso significa como se socorro, inexistente. Vocês sabem? Não. É a história, mano. Agora a dramatica pra maquina é que vocês se organizam um barrujo ali pra caralho. Não. Os delinquentes do merda. É um filho de inglês, a galera, não há coisa, é que vocês se organizam e o barrujo perto da minha direita. Caralho. Então, eles podem correr, não? Ora, vai. Quer dizer, eles decidem muito bem o que eu falo. Por que? Porque a coisa é na verdade chata no máximo. A gente é cobrante o que são mandato a estava vinte sete. A gente mandato a estava vinte sete. 20 anos, tem que trabalhar. Eles tudo decidem trabalhar, não ajudam a impor a situação de trabalho. E era isso que eu não tinha uma questão. Você estava no comitonheiro grave. Quando você está se sobrando pela primeira vez, não tem problema com a cabeça, com a bolsa, não vira a violência. Se eu confira o mapa à esquerda, é que o Hummer se socou e embalou. Em nenhum momento até agora. E cá tem uma aposta de campanha. Se não for que essa aposta, não dá para aí. Presidente, não dá para aí. Com o ponto de vista, uma pessoa não vai vir para um dia. Que é fundamental, É um momento... ... e falar que, meu irmão, a bomba tem disso que o papel é de repousar a Constitução... Mas se socorro, jura a Constitução! A bomba virá a livre para evitar o impor. Que jura respeitar? Não fala aí, mas que aposta de que existe? Se tem como aposta de que jura com a conformidade com o juramento deve ser. Em outras paradas, se socorro nunca jura na Constitução. nunca jura respeitado. Não jurando respeito à Constituição, nunca prepara dele respeito à Constituição. Bom, é a fundamentação filosófica, a argumentação filosófica, às vezes, entrenece para tortulhas, para debate, para debate, de forma mais simpática. Mas, na verdade, em cadernos custódicos, eles só faltam a posse naquele dia. Portanto, agora não tem estratégia. Agora não tem estratégia. A dia de ontem dormitiu, em caso de pôr linha a testo, dormi, mas é uma vantagem muito estratégica de um cara voltar para Pemaço. De como é que, na verdade, um palavrão se eu não conheço isso quando pula um funil, não é só pintado a um funil, não é trancado por aí, porque tem hipótesse. Se isso agarra ele deve alessar. Se agarra ele deve alessar, presidenciar. Troca o 27 de fevereiro daquele dia. Se agarra ele deve alessar. Mas isso é como um peixe civil. Então não ele deve alessar. Se você vai insistir como ele vai fazer uma reação legislativa, rigoramente legislativa. Não vai. Está toda a lei legislativa. Mas isso é quase de comum concordância de comandante. Agora não estou no civil comandante. Se você não fazer uma reação legislativa, não é só um ou outro. Se você não fazer uma reação legislativa, não é só um peixe civil. Mas isso é agora que eu tenho a reação legislativa. Mas isso é agora que eu tenho a reação de fevereiro. Mas isso é agora que eu tenho a reação de fevereiro ou não? Mas isso é que eu tenho a reação de fevereiro. Então, se eu vou prevenir esses estudos, se eu vou juntar tudo com a explicação de Ibo, me vou lá ver para ver Ibo um bocadinho, se eu vou juntar tudo com a explicação de Ibo, Ibo do Cuné, eu vou notar exatamente o que que Sissok vai fazer logo na primeira fase. Sissok vai sabendo como ele é um alguém que vem, para vir violar leis na terra. E capaz de ter reação do povo de na terra. Ou de os filhos do povo. Imagina os filhos do povo. Jufa. Militares. Que cara por aí. Tipo, Ibo do Cuné, por exemplo, dia 27, se Sissok negasse a Ibo, a cara teria mal desintimidado. E ele diz que, cada momento que o Sissok não quer ser marcareta, mas ele vem por lá, gente que está apoiando. Como eu falamos para cada dia, que só é a massa, gente do Cuné não ganha simpáticos. A 11 a 11, 10 dias para cá, não ganha muita simpatia de gente que nunca prosperam, que vai estar lá no lado. Gente da Bursia. Que serve, mas não no país em dia 27. Se Sissok agarria entre eleições, gente não começa a sair desse lado, repa, não. Ele também está apoiando. Porque se não vai dar o passe. Se não vai até novembro, como não vai levar, porque é só novembro, não vai mais até novembro, ele está realizado. Se ele vier, Sissok está mais encurrelado. Então, Sissok se vier, Sissok maior que isso assim encurrelado. Apelo da população, que até há os Forças Armadas nega atender, e por aí passa cedo um assunto com as Forças Armadas naquilo. Então, se a Força Armada vai para atender, significa que é a questão do Força. O que é que isso vai fazer? Então, evita tudo em eventual situação disso. E queria logo se força para poder confrontar a Força Armada com aquele levantamento. Imo contamos ele. E depois, o Força Armada vai ser sério. Enquanto com a Nino Vieira, que se está orgulhado assim, ele está orgulhado de merda assim, e conta com a Nino Vieira que se torna o pessoal, quando ele chama de delinquentes, ou o personagem que ele chama de delinquentes, todos eles, e metê-los na prisão. Porque na expressão de Sissok, ou na reforma diplomática, tanto aqueles que estão na prisão, como aqueles que estão na mata ou na outra parte certa, que dê-lhes prisão que está nela. Então, Sissok não está como atingir balanças. Então, se tocou, ele cria logo-se todo o mecanismo para poder confrontar toda uma Força Armada, toda uma Força Armada, que o Messias erguei eventualmente para poder confrontar. Esse é muito sério. Esse é muito sério. Esse é muito sério. Esse não tem uma atenção dele na primeira hora. Esse é o meu contra-mão, que nós estamos fazendo de fato de ficar na piscina. Nós temos o meu último ritmo. Portanto, tem gosto, mas que a pessoa não faz golpes contra o senhor. Bom, o Força Armada se levanta e pode mandar cantonar as tropas que o Sissok recrutava. Força Armada se levanta e pode mandar revogar tudo é ato do Sissok, inclusive mandar confiscar a arma que o Sissok recolhia na Guiné-Bissau. Com duas opções. Ou é mandar confiscar aqui a arma que ele manda tomar ou e mandar para o Sissok, então a arma eu tenho que mandar de um DQB. Porque a Força Armada é necessária de outra forma bem e para o futuro amanhã. Resumindo agora, concluindo que estão a relação com a relação, a arma de arma, de arma, de armas, por partes A Ibo... Como é que chama? Irmão, então a expressão que a Bruta usa e uma expressão muito popular na Portugal de Mário Soares. Sotulo com catamura. Bom, mas a hora da Pernambuara... Está a Mura daqui que se entende falando que está ali, Mura... Não, 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 não. A Mura aqui é normal. Sotulo com catamura daqui, Bata. Isso é que a Pernambuara se enlouquece assim, que isso é em relação à Ibo. A Lombra com maca, a Lombra não tem um fato. Não tem que fazer análise sobre esses fatos de imediato. Bom, normal seria Terra... analisar, conjugar pros e contras, que é para fazer uma conclusão. É verdade. Bom, mas quem dá coisa para nós? Ivo do Coréia, na verdade, permitiu que me empape tudo. Não espera até empapear tudo. Na verdade, Ivo vim me empapear, e que é que isso é uma grande novidade para nós nesta questão. Daquilo foi com que alguém fazia uma análise e precipitada, de falar com Ivo. Mas na verdade, conversando, a mim conversou com o Alguém. Mas eu não vi a Anandes, porque a mim foi um leitinho para eu falar com a Anandes, e eu não tenho um rapazinho de café com a mim. Não escrevi nenhum texto, rapazinho de café com a mim. Foda-se, abdromani. Sinceramente, eu estou com o rapazinho que eu acabei de trabalhar, e eu vou cá para fazer a Anandes, que é que não mexeu mais com isso. Mas eu não tenho comunicação com o Alguém, e tem que estar por retras disto também. Repetirá, vou até lá. Ivo vim me engregar e falar como é, na bingina, na terra, qualquer coisa na bingina. Ivo pode ter consciência como é, e quer descargar tudo. Desde logo, se contou de que eu quero descargar tudo, então eu vou colocar a polícia na hostilidade. Porto Cristão, Ivo nunca se vai para o menor como é. Familiares de Ivo estão abissauro. Para que tu manha de luz aqui por fazer. Vou ser sincero. Então, um culto é retraído. Depois, mais que isso, o que é que Ivo papel é? Se eu vou pegar como itens essenciais, se eu tiver historiadores, quer dizer, porque a gente está lá, tem vindo, a gente está acompanhando isso. Se eu tiver tal que não exigência nos últimos tempos, por alguma Ivo, realmente, tem sequer que vocês fazem. Porque, então, como ele fala só do envenenamento de Brahma Kamara, que manda no dívida de expressão, porque Brahma não. Que era só, só que itens, que parte. Três itens estão aqui para perder. Três itens essenciais. Envenenamento. Prisões de Guintes, né? Prisões de Guintes com história de Batonha, Trianguera, Tribal. Prisões de Guintes, de Invenenamento. Prisões de Guintes, que têm a ver, não para dar banhar, mas Ivo me se mostrando como é. É um ato altamente preparado, e eu ainda vim de Ivo. Não lhe paramos quando ele não pensa. Porque, não repito isso. Se eu não valorizar Ivo, que está perto de Sissokó, só porque é Ivo. Vamos imaginar, por exemplo, porque é, por suposto, alguém preparado, a mim também, me parceiro de princípio. Falava, a mim vai dar, não repito. Mas, não repito. Vim na Bain da minha mão, a palavra matória. Se alguém me perguntar, olha, que expressão da punta pra aí, mas. Pega, que eu repito, mas não é que eu escrevo aqui, com o fenômeno Ivo, que eu vou dizer. Repito, é claro. Repito, porque não acho que eu não faço uma análise precipitada. Conclusão. Ivo patriarmo. Ivo patriarmo. Ivo patriarmo. Ivo patriarmo. E cada nome que pode intermissar o trabalho. Não, a mim tem uma publicação, com alguém, que ele chama nome e coisa. Deve não fazer essa análise. Isso é um político, mas na verdade, Ivo... Quer dizer, quer dizer, tem como a missa, tem como a missa falar, não vou curar. Ivo que aprofundar. Ivo que aprofundar mais detalhes. Já te são outros detalhes importantes. Mas, Ivo que sim, três temas super importantes. Ivo patriarmo. Ivo patriarmo. Ivo patriarmo. Ivo patriarmo. Ivo tem a ver como não tem um indivíduo, ou tem que me envenenar em conta, tem alguém que não tem um titular de Presidente, e não conta nem quem. Na publicação de indivíduos já não tem que me envenenar um Presidente terrorista, altamente perigoso, um Presidente que está mandando a envenenar agentes, um Presidente que terá envenenado agentes, ou seja, um Presidente que assassina, um Presidente que está a matar agentes, um Presidente sempre que está disponível para... E bem reforçado para contar, não tem nenhum Presidente que está paga sempre para poder matar agentes, para poder fazer mal a alguém. O que está bem consuficiente, quer dizer, está bem confirmado que aquele Presidente ameaça outros e seus adversários, a nossa amizade falando, ele tem o poder no alcance de poder atingir. Vender com o nosso cidadão. E não, eu nem queria contar de como caberiano cobrar pouco, tipo, falou só que deveria custar menos, até que o que ele custava, porque ele tem que querer arrapanhar para entrar só. Outros... Não tem aqui informações de tudo. Imagina, por exemplo, se eu vou falar no gos com uma demora induta, e diz-me que você não deu 80 milhão, 80 milhão, para matar os demora induta, ou para atropelar, para fazer mal-te-mal. Não tem informações disso, não é para fazer na rede social. E ali me estudava 80 milhão para matar os demora induta, para atropelar, para lamentar, para matar. É... Tu não tinha que estar me se matar. Tu não tinha que estar lá para soltar, só para arrumar o telemóvel, para poder cruzar dados de nenhum... Como é que estava aí? Dados de nenhum... Com comunicação que eu pertenei, através do domingo, ou até assim. Então, o indivíduo que está mandando matar. O indivíduo perigoso que está mandando matar. Esse livro do seu nome, ao ponto de me ser macabra e macabra, ao ponto de representar um valor que nós somos pecadores pobres. Que dinheiro? Eu digo que é uma gruta de dinheiro. Que dinheiro? Que dinheiro pequeno? Que dinheiro pequeno? Ah bom, que aqui? Você está dizendo que 500 milhões. 500 milhões ao segundo, ele é cargo, e qualquer coisa como 700 e tal, a 700 mil francos ou seja lá. Então, como é? Libra, ou euro. Que é que você comprou matar um indivíduo que faz um império na Guiné? Como vai nessa cama? Que é que você tem? Que é que você tem família e irga-se vida. Não há boas procurar que você tem aqui dinheiro? Que dinheiro? Que dinheiro? Como é? Niam dinheiro que a preocupante com o outro ano nesta? Niam dinheiro. Nibá dois bilhões. Nibá dez bilhões. Eu mandei um amigo e vou falar que ele só mandei, apontando a boca, eu pedi os problemas. A mim, a mim, a mim, a sinto que fala para matar, mi que dez mil e só que mandando matar, Ele fala, para que eu não mandei? Eu mandei, 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 do gozo. Não há dinheiro para comprar o caráter para matar o pecador. É assim. Ibutici-lo. Ibutici-lo que estão, como é que engendrar, que estão no golpe. E eles estão no golpe no papel, no papel, no papel. No papel, no papel, no papel, no papel, no privado. Enquanto a Moscou, a nós não terem sempre vontade de prender-se-se-so-có-o, golpe. Ou seja, um grupo de gênesis, que está farto de-se-so-có-o, por estar interessado na-der-se-so-có-o, golpe. E que eles abusam, se calhar a manga de Bias, é tentar prendê-los injustamente o que faz assim. Não há no seu exemplo, mas probabilidade. Que que acontece? Se não vim ouviu, impossibilidade de falar com ela. Está atacado ou não por empanhá-la, não contar a nosso telefone. Claro que não vai para baixo de uma maneira matá-la. Só que aqui tenta contar coisas ensaiadas. Que 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 acontece? Não, por empanhá-la, eu digo a cima na casa espira, não por matá-la. Que que é isso? É tudo. Are you okay? No time, eh? Are you okay? Thank you, thank you. Nice to see you again. Alright. Então que que é isso? Tudo fica aqui que eu... Oh, oh, sleep, se já está atacado na-der-se-so-có-o, na-vergão, não vir, vai lá. Só que se tocou, na-vergão, inventando. É o meu bem. E ok? No, é dois verbados. Se tocou, inventando, inventando, exatamente. Porque se uma se cria um golpe, sempre na diamante, um por certo, ele tem que matar só o mundo. E que não tem a lógica? Isso assim vai produzir arma. Vai por imater um conjunto de dígios que isso. E conta com a dígios que a tem. Na-vergão, a arma que a tem, mas que não é grande arma. Ele vai aquecer a arma. Esse, quem tem que matar ali, Ivo. Ivo, sei lá, do cuné, e que qualquer pecador, não que pode subsistir mesmo. Não sai disso. Palavra de poder incentivar balanças. Ao ponto de neve-se balanças, como é tudo balanças que é calabouço, ao ponto de mandar dígios, que é todas essas coisas não são dígios, para pegar dígios, dão a dígios o nome, fala como é como pôr julho em bamba ali, casa, fazer tudo o que a senhora não consiga. Ou seja, e como é que a gente está participando, vai que caos. Algum rito vai sim, senhor. E o que a gente vai dar o sinal, como é que tem um brecha, e tem uma condição de bater só. Quando que faço? Ele não se vir. Outro consiga sempre, desde a primeira hora, não pata na linha, nem a direta. Uma dígios de pôr do golpe. Ou seja, ele vai falar de muro e que ele, para ele é duro, que ele é cheiro, não sei o que, e tem bebelota, como é chamado. Quando a gente não precisa de informação para dar fontes fortes, de como é, naquelas circunstâncias aqui, guerra. Isso é uma hora que tem guerra 7 de junho, na carta 7 de junho. E tem gente que está assustado contra. Por exemplo, tem guerra escuridinha com o moço. E tem gente que está matando um menino com a senhora mesmo na lada, junto, junto, não está matando outro. Então, e houve gente que exultaram rádio. Que nem em dígios próprios que eu posso que vai, que vai levar a fuga assim só como, é que é que tiveram fuga aqui dígios. Essa é o que estão. Porto que estão, não contamos. Ele, até nos acompanha dígios, não contamos por que baralho. Não está falando aí na rede social. Não falam os comandos. Você, quem manda gente que vai a fuga, não são campanhados. Praticamente, não são. Gente que vai a fuga, própria gente que pode falar, que não pode falar que vai e vai lá, porque não vai falar de chamá-la no partido. Porque como chamá-la, imediatamente, é dar conta a tomar. Tipo, não é falso. E depois não é repetitivo. Um volto é que é gol para demandar. E tem uma anualidade de tudo e partezas. Portanto, é esse que alguém, por mais que não pateava aí, mas que alguém que pateava, é um alguém importante. É uma anualidade de negócio. Se não me espera um negócio, eu vivo. Ivo do Cuneco. Não vai, não é uma coisa que vai tomar, como chamá-la. Atenção, quem não vai levar a pé, eu estava a ter duas pedras, duas meninas, eu estava a falar com o Pui Vira. Não, sim, eu vou levar a bóscima, o Pui Vira também. Mas depois de uma análise, a minha potência não gostava da vida, a minha potência não gostava de criar confrontação. Se eu vou falar um cunho da Gafra Coro, se alguém fundamentando e argumentando, então eu já, não estava a rimar para trás, não estava com isso, não era verdade. Porque eu sou estupro, a minha filha não estava a falar. Eu vou falar uma, duas e quatro, não sei se tive uma análise, três. Vou mostrar na próxima, duas, vou somar com duas, então dá quatro. E aqui vem discutir mais, meu irmão. E foi uma história, então foi isso. Quer dizer, na minha primeira análise que é normal, precipitado. Mas sim, aliás, o que eu vou falar tem porque ele retira aqui. Ivo, na verdade, não espera dele, que eu, e que eu te ensino aqui. Mas te ensino altamente sensacional, só que te ensino. É suficiente para incriminar, para incriminar, aliás, se o seu povo. Não é para em sério, que ele é suficiente para levar, não é o papel de um indivíduo que está nomeado oficialmente. Não é o papel de um indivíduo que, como é que vai? Não é para os exemplos. Não é o papel de um indivíduo que é o papel de um indivíduo que é o papel de um indivíduo. Eu vou imaginar, por exemplo, como é que ele era para suar o sambuco de um indivíduo. Ele fala, guilhante, manda-me ir aí em conta de vós, quem disse isso? Suar o sambuá. Até porque está para tentar a vossa. Vou imaginar na minha cabeça, suar o sambuco de um indivíduo, por exemplo. E era uma grande coisa para fazer, não me disse só para ir, confio para vós, com os outros. Um mar se socou, me que trouxe aquele, um mar se socou, depois sabe, espaço. Um mar se socou, tinha-se arma, entregá-la à babadinha e pô no outro lado. Yes. Um mar se socou, fala com ele, que estava com a malanta tudo, e fala, e está batido assim, direto e mais. Não é o mar se socou, mas o samba é o papel de um indivíduo. Ele fala, mas o samba é o papel de um indivíduo. Ele não põe em causa isso, mas quem disse samba? Ele não fala, não sei, mas samba é o samba. Ele que está aqui na confrima. Ou, por exemplo, não põe a unha com gravação de mitra, fala, oi, a mim põe a reba de se socou, não sei quando, naquele dia aqui falando com ele, você não sei com uma coisa de God e assiná-la de mentira, não vê-la assim de mitra, por exemplo. Não, não foi como aquilo, em causa. Miga, estava aqui, o Alquim, tudo bem. Portanto, nesse caso, não concorda com ela. Criticando, como é chamado, em exagero. Por isso que eu não vim, com toda humilhado, para falar do CNE com ela. Desculpando, para poder reduzir, como é chamado. Na verdade, não me sei. Mas respeitando a gente que está a criticar. Na verdade, a gente, na verdade, me estimando que isso. Mas a boa também não cumprida com a segurança, como é chamado. Mas do CNE eu tenho que vir. E do CNE eu tenho que passar informações, para nós, nas formas que ele pôde chegar amanhã algum caldo. Do resto, compreendendo e eventualmente dizer que Deus te abençoe. A menina entra na corda e tira a cabela. Adeus com o Guarão e Guarão na cidade. Até breve. Tchau, tchau.